A Autoridade de Proteção Civil, a Organização das Nações Unidas para a Redução do Risco, Desastre e Timor-Leste, acumula ideia, molo, produz padrão de serviço. Coordenador Nacional UNDRR, Cirílio de Jesus Lobo Ratetim, importância em que se acumula ideia, suas entidades relevantes, cira, rode incluir, e a padrão de serviço. O Ministério do Transporte e Comunicação da Autoridade de Proteção Civil, se produz informação vazia para padrão de serviço. O Ministério do Transporte e Comunicação da Autoridade de Proteção Civil, o Ministério do Transporte e Comunicação da Autoridade de Proteção Civil, aachealha disseminação da informação, sistema alerta, c Miltonia. Portador deficiente Fernando Tillmann Alves considera consultação importante, também acumula e mola deficiente, cira, nem a ideia. Minha maior deficiência, sem orgulho, amei apreciado sobre as atividades cira, nem, segundo o mandato do governo, A Autoridade Aileu argumenta que o governo precisa estabelecer comunicação entre a Autoridade Nacional no Municipal.